E se daqui pra frente a gente não se vê, como é que eu vou fazer só pra você me dar? A oportunidade de te conhecer, se é tão difícil a gente se reencontrar Olhando nos teus olhos que eu verbulhei, no mar do teu carinho eu quero navegar Mas só que na verdade não imaginei, que fosse desse jeito me apaixonar Fica comigo, viver distante de você não faz sentido Como é que eu posso encontrar felicidade, sentindo saudade do amor da gente Fica comigo, viver distante de você não faz sentido Como é que eu posso encontrar felicidade, sentindo saudade do amor da gente E se daqui pra frente a gente não, não se vê, como é que eu vou fazer só pra você me dar? A oportunidade de te conhecer, se é tão difícil a gente se reencontrar Fica comigo, viver distante de você não faz sentido Neste instante de você não faz, não faz sentido Como é que eu posso encontrar felicidade Sentindo saudade do amor da gente Da gente, da gente Fica comigo E ver que este instante de você não faz sentido Como é que eu posso encontrar felicidade Sentindo saudade do amor da gente Fica comigo E ver que este instante de você não faz sentido Como é que eu posso encontrar felicidade Sentindo saudade do amor da gente O amor da gente Fica comigo Fica comigo